Um fato surpreendente deixou a modelo Erin Langmide de 23 anos em uma situação inesperada, confira! Mas antes, já deixe o seu like e se inscreva no canal para ajudar a nossa comunidade a crescer. Erin mora em Melbourne, na Austrália. Ela é uma modelo que estava no começo de sua carreira, mas que de uma hora para outra, sua vida teve uma grande reviravolta. Em uma tarde, Erin sentiu um pouco de tontura e um mal-estar repentino e disse ao seu namorado, Daniel Kurt, que iria tomar um banho para ver se melhorava. Do nada, Erin deu um grito que assustou Daniel. Ele foi até ela e viu a namorada deitada no chão do banheiro. E foi aí que ele percebeu algo que sequer passava na cabeça do casal, pois Erin não sabia que estava grávida e que havia entrado em trabalho de parto. Passados 10 minutos de intensas contrações, a jovem acabou dando à luz a um bebê. Mas os momentos de tensão não acabaram por aí. Após o parto, eles perceberam que a filha não estava respirando. Em pânico, eles ligaram para a emergência, que os instruíram em como deveriam fazer para salvar a vida do bebê. Felizmente, eles conseguiram salvar a vida da pequena Isla, que nasceu com 37 semanas e pesando 3,2 kg. Durante toda a gravidez, Erin nunca sentiu sintomas típicos, como enjôos matinais, cansaço, desejos de comidas estranhas, nem mesmo aumento de peso. Este fenômeno é incomum. É mais conhecido no mundo médico como gravidez enigmática. Erin disse que, mesmo com o susto que tomou, o nascimento da filha trouxe muita alegria para o casal. Essa é a nova vida agora e estamos adorando tudo isso. Foi uma surpresa enorme que só trouxe mais amor e carinho para o nosso lar, declarou uma modelo. E aí, o que você achou dessa história? Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo vídeo. E aí, o que você achou? E aí E aí E aí Obrigado.